Música 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 Vamos estar no I page do que eu ser um atendecei Difícil vai esquecer Mas isso que eu não tinha o mar E eu sou meu de rote Para me ajudar Porque eu tinha Eu não tinha Eu não tinha Eu não tinha Eu não tinha Porque eu tinha Eu não tinha E eu não tinha E eu não tinha 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 E aí